E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Uou, 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 u Você é cheia de mania e toda negosa, Lurdinha soca fofo, a minha rima soca foda. Eu não tô com foda, mas tudo bem, cê sabe que esse é o abrigo. Tá querendo desviar, Lurdinha soca fofo, você não viu o que aconteceu com o perigo? Não, não, mas só pega a visão. Eu não vi o que aconteceu com ele, eu nem dei atenção, se ele perdeu o problema dele, eu não sou ele, eu sou o magrão. Na calma, tranquilidade, nós já chega. Na hora legal, puro, chega contra você. Nas ideias, mano, se aconchego, não manda. Tenho, ó, ideia pra perder, porque eu pensei, muito pra dizer. E aí, Lurdinha, se não tem ideia, então não vem na minha, nem pra se fuder. Já conseguiram pra mostrar com a gata, nós apresentamos um show foda. No final de semana, o bagulho é como, nós tava ali num cristalinho de ronda. A ideia é a mil e festa, a cultura, eu só desejo que a vida alonga. Ela chegou apresentando o prog, foda que o show era o show do Djokka. Oi, não tem ideia, cê tá mentindo, cê sabe que ia proceder. Só porque eu tava lá em cima do meu mano, mandando um style bem mais que você. Só que agora repara, minha bela, Lurdinha, bem cara na linha, que hoje você vai tomar poitão na cara. Calma, calma, você tá calminho, sério? Calma, calma, te apresento o caminho de saída. Foi por isso que agora não estoura, é que eu entrei com pressa e deixei a calma lá fora. Calma pra mim? Firmeza é noitinha, vem nesse ao fim. Eu não contei história, nem mentira, nossas rimas lá em cima. Foi da hora, né? Batalha, não invento e nem pira. Uou, mas tudo bem, esse daqui é opaque, ei, magrão, não fogão. E cadê do seu ataque, isso é porra? Tudo bem, a rima é esplana, aqui é batalha, depois vai história, você conta a história do fim de semana. A batalha é agora que eu e você, você começou inventando uma história, a minha história foi só responder. Não tive ataque, você também não, então nas ideias não vem cria birra. Eu vim criando um ataque dos bons, você que vai criar ataque, não mentira. Ué, tudo bem, é sem calor, falou que não viu o perigo e atropela, gaguejou. É a sua, essa é a bomba, essa é a bomba, essa é a bomba, essa é a bomba, essa é a bomba. Tá hora legal gaguejar quando você quer criar o bagulho que é foda, normal você ser a zica do bagulho quando sua rima é antiga e não é nova. Muito bom você ter o seu suporte, sua calma pra mandar seu flow pelo estudo, mas tá hora é você botar sua mente e criar um novo conteúdo. Ué, 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 tudo bem, mas eu sou ligeira, você fala da rima do meu, foi de tudo, do que eu vou mostrar quando você mostrar o seu primeiro. Essa que é a vida, meu mano, essa daqui é a conquista, salve perigo, você é cachorro magro, mas o cachorro magro que entra na minha lista. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega, mano, você é feio ou não flaca? Essas ideias agora não te pegue e não flaca, porque se aplaude não passa, só tá tranquilo e calmo, né em casa? Jogo tem que ser com raça, bota sua cara, aquela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa. Vamos mudar mais as rimas, eles querem curtir o clima, mas sabe fazer o show, negão que não vem pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro, desse jeito eu não tenho, mas mostra o meu desempenho. A vida não é desenho, ai meu parceiro, cheio dando cento por cento, eu sou pra mais, eu sei que é cento por cento e como você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão, é o deitado torre, tanto mais que você. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu primo, que é ler o tullah. Mas é mais que eu fulho, meu mano, nóis não vai parar se esneia, que é da tapada na cara da suta, é da tapada na sua cara, vai voar o fio ali na plateia. Foi boa intenção, mas cê fazilou. Claro, de novo, cê deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos os versos, você só foi o José Cê pega a mochila, tem tinta, cê zé Aí, mano, saco Então deita no chão, pra ver se você acertou a ponte de banho também E aí, mano, para de ver teu louco, cê não ganhou porque não devo ser o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima, se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada, você é você a bela do seu teatro Eu faço perto, o bagulho é raro, você deitou no chão pra mandar a rima Mas você tá ligado que eu acabo, pute o goabando, já te pula bem no bolso Porque eu sou fabuloso, você vai dar um tapo só no meu esforço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão, fica dentro do meu mano Sabe que não tá apanhado, vai dar sem meu pescoço Eu tô perdendo pra ele, rotando Tranquilo, eu digo que é pra te mato, mano, cê sabe, cê é fraco Tenta mostrar o seu flow, nós vem tranquilo, parceiro, seu jogo acabou, não te mato Cê falou que só mandam tu lara, porque sou amiga, mentira, cê é fraco Se cê conseguisse isso, cê faria a smile, mano, eu só vejo que cê é fraco Você falou, se chocou, meu mano, você tá ligado, soltando o caba dentro Então foi falta, faltou o flow, faltou com esse line, faltou com medo Se eu ficar amassado igual você, cê tá tirando o meu, na moral Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem harmonização marcial Mas na volta, tranquilão Me te drama, mas você não, para de meter o loucão Cê vai chutar o balde, você não vai errar nesse round Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão Falou que já caiu no chão, meu mano, você é triste Eu faço o hit Ó o Magrão apanhando pro beat Tô começando a rima porque você é da espada sozinho Tá ligado até o Magrão, tomou uma amassada pro Johnny, que é o seu caminho Me apanhando pro beat, mano, por ele eu tô trocando ideia Tentando mandar uma rima melhor do que aquela, toda nova nunca é pé Eu posso apanhar até lá pro beat, fico tranquilo que é de coração Mas agora você apanha pro beat, na sequência tua batida é pro Magrão, vai lá Mas ok, agora sou eu, rima e você sabe, meu mano, que eu dou show Tem flow, acabo com o tipo no gol Mas depois eu não vou, mas vê que agora, meu mano, o seu terror já chegou É o Magrão, sou cabuloso Sabe que eu não sou horroroso Esqueci de tirar tudo no bolso Caralho, negão, cê é montrão Aí toda a rima que você vem com ela tem que ter uma gesticulação Se cê não tira do gol, cê deita no chão Cê não pega a mochila do irmão Vamo assim, eu tenho tudo, é melhor Como que cê vai ganhar, hoje não Hoje não, hoje sim, porque eu já ganhei do Magrão Fica daí assistindo, eu sendo duas vezes campeão Duas vezes seguida Sabe que eu acabo contigo Eu ri, meu, não, eu só faço a porra toda, mas você ainda é meu amigo Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar Sabe que eu sou sagaz, vou te bater Cê vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais Exatamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete E desde que agora na escola, agora pra me te explicar Tô tá rimando cheio de lag na sua rima Nóis dava pra fazer o palco sem pisar Só que eu tô fazendo assim Não mandou uma rima pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar a sonora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Essa dança dele é puro drama Já tá baixando a prova e tá que cê ajoelhou Agachimando Esse erro tá suave É o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser mentiroso Mas eu ajoelhei Eu fiz assim, porra Geralt viu Esse papo de peneirasta seu Cê leva pra puta que o pariu O papo é o seguinte refiel Cê sabe que nós é o trem Qual é essas ideias de comer cu de homem Porque quem come cu de homem acaba dando tão bem Eu não falei de cu não Cê tá se comprometendo Abaixa e levanta É o mestre do agachamento Não desenrola Polo pra que rato Pega e rebola Sabe o que esse cara vacilou? Esse mano só dá papo todo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto Só que a diferença foi brincar, meu mano Que aqui não tem papo todo É que é vivo e morto Esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina Só que sou eu que termino Eu te falo Morto e morto no rima Essa que é a pista que eu vim te falar Essas ideias no tempo que eu vim Cala sua boca Com sua rima Pode ir respeitar Que faz a real poesia 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 Não é bom? Obrigado.